O Wellington Chaves diz aqui, Moro, em uma entrevista de emprego para gerenciar o nono PIB do mundo, quem você escolheria? Um metalúrgico, um paraquedista ou um juiz? E por que o brasileiro prefere escolher candidato carismático do que competente tecnicamente? Tu escolheria o juiz, né, caralho? É, pô, pergunta óbvia. O discurso populista é sedutor. Quando você começa a prestar atenção, o que está se prometendo? E é realisticamente alcançável o que a gente fala, o PT veio falar que vai revogar a reforma trabalhista. Isso vai aumentar emprego? As pessoas querem o quê? Emprego. Por que as pessoas hoje, a gente falou no começo, por que não contrata com carteira assinada normalmente? O custo tributário é muito alto, os impostos que recaem na contratação, a contribuição previdenciária do empregador, do empregado, FGTS, sistema S, imposto de renda, quando é o caso, fazem que fique muito caro. Então, você precisa ter, se você quer fomentar emprego, isso é fundamental, é crescimento econômico, você criar um ambiente atrativo para os investimentos, que o plano do PT não faz, vai levar, sim, a aprofundar a recessão, e vai aprofundar o desemprego, e, do outro lado, você tem que pensar em medidas que estimulem a contratação formal de trabalho. Uma delas é discutir, realmente, a tributação sobre a folha de salário, especialmente de quem ganha menos. Então, será que tem que ser... Essa alíquota enorme, para quem ganha lá um salário mínimo, para quem ganha dois salários mínimos, tem que tentar mudar isso aí. Então, eu acho que, respondendo a pergunta, infelizmente, o discurso populista, aquele que fala que vai cair manarra do céu, vai jorrar mel pelos rios, e todo mundo vai ter uma picanha na mesa... Bob vai voltar a comer picanha. Bom, mas uma coisa que é difícil também de negar... Esse discurso é sedutor, mas a gente sabe que não resolve, o governo do PT acabou em recessão, com desemprego, fome, dificuldade, 2014 e 2016. Não, isso foi o Bolsonaro, cara. O Bolsonaro que acabou com o Brasil. O PT não fez nada, mano. Não estou nem dizendo que... Assim, veja, quem longe, muito longe de mim, defendeu o PT, mas que a gente teve uma redução na miséria durante o governo Lula, pelo menos, isso é difícil de negar, né? Olha, se eu tenho um cenário econômico externo ultra favorável ao meu país, eu acabo com a pobreza um pouquinho. Tudo bem, mas aí você também precisa saber gerir isso daí, né? Cara, é... Teve um cenário, tem estudos até mostrando, boom de commodities que aconteceu na época, as reformas que foram feitas no governo Fernando Henrique, que ele aproveitou, tá? E você tem comparativos dos países da mesma época, com perfil semelhante ao Brasil, até na América Latina, que cresceram mais que o Brasil. Entendeu? Então, assim, será que... Teve coisas boas, acho que tem, por exemplo, o Bolsa Família... ProUni. É importante, o Bolsa Família lá, que foi ampliação, mas veio o quê? O Bolsa Escola, que ampliou, né? Agora você tem o San Francisco Brasil, que ampliou. Então, assim, você reconhecer que teve políticas que foram relevantes, que são importantes, sim, mas não reconhecer as limitações do bom que teve, mas o ruim que veio junto. Você precisa ter todo aquele escândalo de corrupção? É, com certeza. Você precisa ter a recessão de 2014, 2016, que ela começou a ser plantada no governo do Lula, especialmente ali no segundo mandato. Quando ele resolveu assumir a condução da política econômica, saiu o Palotti, que teve lá um escândalo lá na época do caseiro, não sei o quê, quando saiu o Palotti e ele assume a condução da política econômica, falam que foi o Guido Mandiga, mas foi ele que assumiu, o Guido Mandiga fazia o que ele dizia que tinha que fazer, a coisa foi desgringolando, até que chegou e estourou lá em 2014, 2016, que é a maior recessão da história. O PIB não caiu como caiu em 2014, 2016, durante a pandemia. foi mais do que a pandemia. Ou seja, o governo do PT conseguiu derrubar a economia no final num montante maior do que a economia foi derrubada agora pelo vírus, pela pandemia mundial. Isso resulta em mortes também, na minha opinião, viu? Derrubar a economia, suicídio, o caralho. Então, olha ali o cenário, puxa, como é que acabou? Não acabou bem. E quando ele fala em voltar agora, repetir as mesmas políticas, vai acabar bem? Não. Não vai. Infelizmente. Eu não sei nem se ele consegue terminar o mandato se eleger, para ser sincero. O RMA Forte diz aqui, Sérgio Moro, revele ao mundo em quais páginas de sua sentença estão as provas da denúncia contra Lula feitas pelo Ministério Público. Coragem, as provas da denúncia, como manda a lei, não são suas opiniões ou suas combinações com Deltan. Ih! Aí é o que a gente já discutiu, você teve os maiores escândalos de corrupção da história no governo Lula, você tem lá todo aquele esquema dentro da Petrobras, diretores nomeados pelo Lula, você tem daí a questão lá do sítio, do triplex, e vamos colocar aqui, não é minha sentença, é sentença que foi confirmada pelo Tribunal em Porto Alegre, que depois foi confirmada pelo STJ, o Lula só foi preso porque o Supremo autorizou, ninguém disse que o Lula é inocente, ou seja, citar o número da página agora de cabeça, não dá, porque faz tempo as ações. Não acredito! Foi em agosto de, acho que agosto de 2017. Depois teve a colega, teve a colega juíza lá corajosa, a Gabriela Hart, lá de Curitiba, que também sentenciou e condenou ele no caso do sítio. Então assim... Acho que você está sendo muito rigoroso, tudo bem que o Lula colocou todo mundo no poder que fez merda, mas ele não estava envolvido, não tinha como ele saber. Ele era quem? Tipo, o presidente? Não era algo assim, ele era só um cara lá. e ele era só um cara lá. Não era algo assim, não era algo assim, mas ele era sempre que ele era não era algo assim, ele era algo assim, mas nesse momento, ele era algo assim. Obrigado.